Vem cá, toma aqui, ó Ah, muito bem Eita, bom reis E aí, lindona? Lindona é grandaiona E o que ela tá querendo tá aqui, ó Né, lindona? Não é? Vem cá Vem cá comigo Vem cá, foca comigo aqui Aí, ó, vai lá A lindona mora aqui no bairro Belavista, em Itabira E ela é uma cachorra grande Tá sentando cria, né E vem aqui, eventualmente, ganhar Sua raçãozinha Tem água ali pra ela Né, lindona? Tudo bem? Ai, que cachorro bonito, né? Ei, linda Dá um oi pra nós aqui, ó E ela, então Coloquei um sachê Né, e ela tá aí, então Alimentando, logo cedinho, é bom, né? O dia tá nublado, ó O dia tá bom Né, coma à vontade Assim que é bacana, gente Olha, se todo mundo Fizer um pouquinho Não tem bicho nenhum Passando necessidade, viu? É só parar de ficar Aplaudindo, elogiando E agir É assim que a gente tem que fazer Ou você adota Ou você ajuda, viu? Grande abraço Tenham todos um bom dia Lindona, dá um tchau aqui, ó Ah, muito bem Fui! E aí E aí